Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos aí com mais uma BMW GS850 finalizada. A moto foi esticada corrente, lubrificado, aqui a lavagem com todos os detalhes no carinho. Tá aí finalizada, esperando seu dono vir buscar. Vamos dar aquele confere na moto. A moto tava bem, bem, bem suja, pessoal. Eu até peço desculpa ultimamente, não tenho conseguido fazer o antes e o depois, porque tem sempre muita fila e eu sempre tento agilizar o mais rápido possível. Mas nos detalhes a parte de pintura, motor, corrente, motul C4. Galera, até fazer uma propaganda, a gente tá agora com um novo lubrificante corrente aí, muito interessante. Que ele também tem o Teflon, que é o Repsol Shine. Ele realmente não respinga, tá? Igual o Motul, é muito bom, muito bom e com preço mais acessível. Nós temos pra vender aqui também. Então é isso aí, conferindo os detalhes todos aí da moto. Olha aí, ó, a parte do vermelho. Tudo nos trinque. Valeu, galera. Logo, logo voltamos com mais vídeos. Se inscreve no canal, compartilha. Forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.